A ervas finas é uma empresa que se dedica à produção de ervas aromáticas e de flores comestíveis assumidamente para a gastronomia. Produzímos-las e enviamos-las em fresco para os nossos clientes e também trabalhamos a sua forma preservada e a pedagogia. Gostamos muito de trabalhar este conceito de biodiversidade, ainda mais no Douro, que está extremamente associado ao vinho e que, para além do vinho, tem muitas outras riquezas que devem ser valorizadas e contextualizadas no nosso imenso património. Inovar na gestão agrícola é o projeto da GEODOURO. O SIGP, Sistema Integrado de Gestão de Propriedades, é uma aplicação difundida através da internet para a gestão agrícola, disponível também em sistemas móveis, nestes funcionando em modo offline, cujo principal objetivo é otimizar a gestão agrícola e ajudar os agricultores a reduzir os seus custos de produção e criar valor sobre o produto final. Encontra-se em testes na Organização de Produtores Soma e também na Casa de Mateus e a sua comercialização está prevista para este ano agrícola. Jorge Sorodio Borges e Sandra Tavares da Silva são um casal com muita pinta. O Arnansoul é uma empresa que iniciou a atividade em 2001 e, no fundo, resultou de um sonho de duas pessoas, dois jovens, que tivemos como intenção de produzir o nosso próprio vinho, de valorizar as vinhas do Douro e pegamos numa vinha que estava completamente esquecida e, a partir daí, construímos, ao longo dos anos, um rótulo, que é o Pintas, um vinho tinto Pintas, que recebeu a pontuação mais alta de sempre na Wine Spectator, 98 pontos. E a Wine Spectator é referência, a nível mundial, de críticos de vinhos. E, no fundo, foi a partir daí que a empresa se foi construindo, foi na valorização destas vinhas e na exploração do potencial das castas autóctones que temos aqui no Douro. Na Aldeia Histórica de Marialva, as Casas do Coro estão afinadas pelo glamour da oferta. As Casas do Coro é um projeto de hotelaria que nós diariamente chamamos de não convencional, porque foi assim que nascemos e que o nosso projeto de vida de casal, o meu e da Carmen, nestes 15 anos de existência nesta belíssima aldeia histórica de Marialva, onde o temos desenvolvido, e que, nos dias de hoje, chegámos a um projeto em que, desde sempre, nunca acreditámos que fosse possível atingir este estádio, porque, efetivamente, nestes 15 anos nunca parámos de fazer coisas e complementá-lo. E, hoje em dia, temos um projeto extremamente fidelizado, um projeto com clientes das várias partes do mundo, feito para aquilo que é hoje o turismo de experiência e o viajante contemporâneo, num sítio de território difícil, mas é essa dificuldade e é esse desequilíbrio que nos tem feito cada vez mais sonhar e torná-lo num projeto forte e num projeto que ainda tem muito para dar. Inovação nos conceitos e nos vinhos é o desígnio da Lavradores de Feitoria. A Lavradores de Feitoria é um projeto que nasce da mão de apaixonados por dor. Pessoas que viram que havia uvas de excelente qualidade que não eram transformadas em vinhos do mesmo nível. É um projeto inovador, um modelo de negócio único, que tem mostrado ao longo dos anos que, de facto, juntos podemos ser mais fortes, fazer melhor e levar este dor para o mundo forte. A Lavradores de Feitoria é um projeto que nasce da mão de apaixonados por dor. A Lavradores de Feitoria é um projeto que nasce da mão de apaixonado poror. Legenda Adriana Zanotto